O espetáculo no céu de Barcelona. Uau! São dois, hein? Ali está a lua e ali está os turistas passeando, fazendo o seu espetáculo diante do Hotel Vela, o hotel mais lindo, em cima do mar. Pense num show de espetáculo todo de cristal, esse hotel de vidro, né? É muito bonito, meu povo, esse hotel. Diretamente de Barcelona para vocês no YouTube, no mundo todo. O vídeo mais lindo, ou seja, um shot com muitas águas. Aqui está o mar de Barcelona. Muito bonito. Graças a Deus. E ali está a minha neta. Uau! E a minha bisnetinha. Uau! Ah, não, meu.